Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima, insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara, se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro, até um simples estar lá de dedos Talvez você tenha deixado eu ir, pra ter o gosto de viver aqui Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto Eu volto